Música Segura malandro que é depois das urnas Que os maloca baila pro bailão Cabelo disfarçado com arrepiado Lacoste, botei os cordão Nossa albina bandida que a madruga é longa E nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem no estilo Mó chave montada e cilada Meia meia, tô no jet Você quer vir a pista Nós tamo relógico, consciente Nas ideias, tá tranquilo daqui Outro até nós Você te dá um baile de favela Pra curtir um rolezinho dobrão Nas ideias, nós não amarela Vem comigo, só escuta esse refrão Mesta chave, mesta chave Puta que pariu, puta que pariu Mesta chave, tá suave Tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboy, só pacou lá com nós Porque sabe que nós mata sede Tem whisky, Red Bull Misturado com o jogo de fesco O bairro da extraíno, a novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem resco Mesta chave, tá suave Tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboy, só pacou lá com nós Porque sabe que nós mata sede Tem whisky, Red Bull Misturado com gelo de coco O bairro da extraíno, a novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco O bairro da extraíno, a novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco O bairro da extraíno, a novinha dançando E hoje que eu vou ficar bem louco Se segura malandro que é depois da zuma que os maloca bala pro bailão Cabelinho disfarçado com arrepiado, lacoste ou creio escordão Nossa alvina bandida que a madruga é longa e nós não tamo de brincadeira Cheio de tatuagem, no estilo mó chave montada em cima da meia-meia Todo jet, vou sem teto, e na pista nós tamo veloz O ciente, nossa ideia, tá tranquilo que aqui o outro quer nós Você tem que dar um baile de favela, pra curtir um rolezinho do bom Nossa ideia, nós não amarela, vem comigo só escuta esse resultado Essa chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga o playboy só pra colar com nós, porque sabe que nós mata a sede O baile tá estalando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Nossa chave, tá suave, tira selfie, então posta nas redes Ela larga os playboy só pra colar com nós, porque sabe que nós mata a sede E o risco é de burro, misturado com gelo de coco O baile tá estalando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estalando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco O baile tá estalando as novinhas dançando e hoje que eu vou ficar bem louco Tudo bem Tudo bem Estou gravando? Estou gravando. Espera, 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 espera. Você não pode vir gravar? Só escutar aí. Estava no salão do tempo, tá claro. Ó, tava o Ceará, tava o B, Michael Santos, o Hugo, o Ender, o Ricardo. Os caras do Moldevate falando que Yamaha era melhor para dar grau. Que a Honda era melhor para dar grau. E o seu filho, e o Ricardo falou que tá tirando uma Honda. Passou, passou, passou. Passou na Yamaha de Xabana nova Honda. Passou pelo Yamaha de Xabana nova Honda. Passou pelo Yamaha de Xabana nova Honda. E o Michael falou que ninguém entendeu nada. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. O Babi tá com o Moldevate, que são os caras cortando o cabelo, tá ligado? E falando disso, falando disso. Babi não fala, o Babi não para. E não para, não para. E os meninos de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. O Mix que falou que tá tirando uma Honda. Esse cara falou que fosse autógrafo, pessoal. Quero ver, né? Isso é isso, né? Passou pelo Yamaha de Xabana nova Honda. Passou pelo Yamaha de Xabana nova Honda. Corrola de Gumi de Stockholm, gore na Honda. Acertando tudo de ronda. Ô! Vitória! Seara aqui falou que tá tirando uma Honda. Passou pela Honda de Xabana nova Honda. Passou pela Honda de Xabana nova Honda. Passou pela Honda de Xabana nova Honda. E o Hugo falou que ninguém entendeu nada. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. Passou pela Honda de Xabana e Yamaha. E o led Sítho que tá tirando uma Honda. Passou pela Honda. Passou pelo Yamaha de Xabana nova Honda. Passou pelo YamahaJib potential Teu beque falou que ninguém entendeu nada Passou pela ronda de Shavana Yamaha Não para não para, não para, não para Não para nao para, não para Passou pela ronda de Shavana Yamaha Não para, não para, não para, não para, não para Passou pela onda de Xavanna e Amar Passou pela onda de Xavanna e Amar Passou pela onda de Xavanna e Amar O bagulho tava mal debaixo, que são os caras cortando o cabelo, tá ligado? E falando disso, falando disso, bagulho não para, que são o bagulho não para Passou pela onda de Xavanna e Amar